É rapaziada, vamos lá falar sobre futuro, cara, nem sei se é o momento, mas acho que a conversa ela precisa saber o que a gente vai fazer agora em relação às medidas pra gente ter um grupo mais motivado, em relação ao cargo e comando técnico 2037 do dia 8 do 9 de 2021. Ainda não tinha acontecido nenhuma mudança, até lá o Antônio naturalmente pode ser demitido, mas o vídeo já saiu falando sobre a real situação do Antônio, então só acessa aqui o canal que você vai ver esse conteúdo. Mas falando sobre o jogo contra a América, porque hoje é quinta-feira e sábado já tem esse confronto contra a América, início do retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético precisa se recuperar na competição, sabe? Então é um momento assim pra gente, cara, começar quase do zero, porque hoje o que o Atlético mostrou dos últimos jogos pode passar uma borracha, borracha apaga. Pode apagar postura, pode apagar desempenho, pode apagar resultado. Então o que levar daqui pra frente? Cara, uma boa memória pra recuperar o que já foi feito ao longo da temporada, porque naturalmente o Atlético já teve grandes momentos ao longo da temporada e em relação à capacidade do time, pode voltar a ter. Mas pra isso, repito, precisa de um reinício, precisa de um restart, sabe? Se o Antônio ficar, precisa acontecer um papo maravilhoso no vestiário entre grupo e treinador pra saber o que que tá acontecendo, por que essa mudança de postura, por que os caras pararam de correr, por que os caras pararam de dar carrinho, por que os caras se acomodaram. E se o Antônio não ficar, eu acho que o novo treinador precisa ter um papo muito reto com esses jogadores, sabe? Porque hoje, eu sinto que o Atlético tá refém ao quanto esses caras querem entregar. Se esses caras quiserem entregar bastante, a gente vai ter um Atlético competitivo. E é foda, porque se eu não for com a cara do treinador tal, sério, eu tô muito revoltado com esse grupo de jogadores. Obviamente não com todo mundo, mas muito revoltado com esse grupo de jogadores. Mas vamos relembrar os desafios que a gente tem até o final da temporada, só pra não ficar algo, porra, solto, assim, né? O Campeonato Paranense acabou, fomos eliminados. Copa do Brasil, terça que vem, confronto contra o Santos. Então o Atlético já pega o América, mas também já com a cabeça no Santos. Precisa fazer uma administração de elenco ali pra gente chegar minimamente inteiro na Vila Belmiro, por que a gente vai ter que correr pra caralho na Vila Belmiro. Vai ter que correr muito. A gente não aproveitou as oportunidades, teve o gol anulado do Vinícius Mingotti, então vai ser um desafio assim, que é um desafio que encara um tabu histórico, né? Então ainda tem mais essa dificuldade do além. Então, lembrar essa situação do jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Um Santos que também não vem bem, mas um Santos que já tem treinador, um Santos que já vai ter um tempo ali se acostumando com o Carilho e tudo mais. Enfim, acho que o Santos já está até um pouquinho à frente do Atlético nesse atual momento. Talvez entre os clubes da Série A, o Zói Chapecoense viva um momento tão ruim quanto o Atlético. No Campeonato Brasileiro, recomeça o turno contra o América, tem um jogo contra o Flamengo ainda pra pagar, mas da maneira que o Atlético vem se comportando, muito improvável a gente acreditar que existe alguma chance de competir contra o Flamengo. Então, é bem importante a gente destacar aqui que um turno de uns 35, 36 pontos vai ser necessário pra gente pensar no G6, um pouquinho menos, em 7, 8, 9, que são as possibilidades, né? De campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro, ele realmente não foi foco do Atlético nesse momento. Então, o Atlético acabou perdendo muitos pontos e um começo de turno que acaba sendo mais acessível pro clube é muito relevante, né? Confrontos contra a América, Juventude, Grêmio, Atlético-Aniense, são confrontos que o Atlético aproveitou muito bem essa sequência no começo ali do campeonato, então pode novamente aproveitar. Mas pra isso, repito, precisa ter uma mudança de postura, precisa ter uma mudança de comportamento, precisa voltar a ser competitivo. Eu acho que a grande cereja do bolo, e o que mais me preocupa, é que chegar numa semifinal de Sul-Americana tá longe de ser uma tarefa fácil. E mesmo assim, o Atlético conseguiu. Então, a gente precisa também se recuperar pensando num cenário que faltam três jogos pra ser campeão, bicampeão da Copa Sul-Americana, sabe? Então, o confronto contra o Peirão vai ser mais difícil ainda, vai ser mais difícil que contra o Santos, vai ser mais difícil que reagir no Campeonato Brasileiro. Os caras vêm pesados, os caras vêm com uma expectativa muito grande de decidir o título em casa, vivem uma fase muito boa. Os jovens jogadores, de Augustinho Álvares, de Facundo Torres, de Augustinho Canóbil, enfim. Se eu errei algum nome, me perdoa. O Cepelini joga muito. Tem o Giovani, sei lá o que, que é lateral da seleção do Goiânia, tô com a cabeça confusa depois dessa eliminação, não tô lembrando o nome dos caras. Mas é um penharão em boa fase, é um penharão empolgado. E o Atlético, ele vai, assim como foi contra a LDU, precisar jogar quase o seu máximo. Aí, beleza. A gente já entendeu os desafios que a gente tem pela frente. Agora, vamos pensar em quais jogadores hoje a gente pode contar. Quais jogadores, pelo menos, eu pensaria num time titular assim. Acho que goleiro não é muito problema. Acho que o Santos, voltando da seleção, vai ser um cara que chega, ajuda um líder. Acho que a gente precisa do Santos também, pra botar o AD da casa. O trio Santos-Nicão e Thiago Heleno, que são ídolos do clube, né? Eles vão ser muito importantes nesse momento conturbado. Então, contar com o Santos vai ser muito necessário, vai ser muito importante. Esse, acho que é o primeiro ponto pra gente debater. Então, é tchaczinho ali no gol. Na lateral direita e na lateral esquerda, eu não vejo muito problema. Sei que o Marcinho é muito questionado, mas acho que dentro da falta de opções no futebol brasileiro, Marcinho é um cara que ele pode entregar ao lateral direito com mais assistências no campeonato brasileiro. Defensivamente, não é esse primor, mas pode ajudar ali. Eu acho que o Abner na esquerda é um dos jogadores que, mesmo na má fase, continua entregando bastante. É um cara que, pô, vem dando vários passes decisivos. É um cara que vem finalizando. É um cara que vem sendo uma presença lá na frente. Então, acho que de laterais também, a gente não precisa se preocupar muito. Zaga, acho que a gente precisa urgentemente de um novo parceiro pro Thiago Heleno. Não dá mais pro Pedro Henrique, cara. Pra mim, o Pedro Henrique é o grande expoente dessa situação que o Atlético vem vivendo. Então, Pedro Henrique, pra mim, não vou falar que é carta fora do baralho, mas merece e deve pegar um banquinho de reservas. Lista de opções. Fasson. Fasson não tá bem fisicamente, ainda não confia no Fasson. Nicolas de Zagueiro. Pô, o Thiago Heleno pra segunda zaga. Nicolas de Zagueiro não tá dando certo. Luan Patrick. Bota o moleque ali de, pô, jovem jogador com talento, personalidade, joga de cabeça e pé. Ah, o Luan Patrick não vai botar. Ah, e você pensa no Zé Ivaldo. Hoje, pra mim, o Pedro Henrique é a quarta opção pra ser o companheiro do Thiago Heleno. E o senhor Thiago Heleno também precisa abrir o olho, porque falhou bastante no jogo contra o Cascavel. Sabe? Então, tem uma posição aberta na defesa. Não acho que deva ser aproveitada pelo Pedro Henrique de jeito maneiro. Meio campo. Três vagas pro meio campo. Torcer pro Terence voltar logo da situação lá da seleção. Então, Terence sendo esse articulador, né? O Terence não estando. Esquece Jadson. Esquece. Bota o Jader no meio. Tira o Jader da ponta, bota o Jader no meio. Mas esquece Jadson. Até mesmo no jogo contra o Cascavel, o Jader, que é um moleque muito talentoso, ele levou perigo dos finalizações ali que poderiam ter sido gols. Botou o Kaiser sem goleiro pra finalizar. Hoje não pode ser do time, mas a gente pode falar mais ainda do Jader. Mas acho que a dupla de volantes é sem o Richard. O Jader não pode contar com o Richard. Primeira opção, Eric. Segunda opção, Juninho. Talvez o Juninho possa até tomar a vaga do Eric. Terceira opção, Cittadinho. O Richard não tem mais como imprimir o ritmo que ele precisa pra ser titular. O Richard precisa de muita intensidade. O Richard precisa de muita pegada pra ser um jogador importante. E ele não vem tendo essa pegada, sabe? Terence, como a gente falou, uma das referências. Acho que é um dos menores culpados dessa fase do Atlético. Nicole, pela direita, é um líder. É um jogador muito criativo. Enquanto o Casca ganhou em vários momentos tentando resolver sozinho, meio no desespero ali. Então acho que é outro nome que a gente tem que olhar como um exemplo, sabe? Não sei se eu falei, mas o Christian também tá nesse meio-campo. Posso ter até esquecido do Christian. Mas é um garoto, é talentoso. Vem sendo o termômetro do Atlético em vários momentos. Vem sendo o protagonista do Atlético, assim como foi com o Atlético de Uro. Então acho muito importante a gente destacar esse momento do Christian, que é realmente muito bom. Então, Micão, Christian, junto com Terence, Juninho. E na ponta esquerda, enquanto Pedro Rocha não engrena. Não tem resenha pra mim. É o Jader, um dos jogadores mais criativos. Um dos jogadores que mais leva perigo. O moleque não sentiu tanto subir pra equipe principal. Então é contar com o Jader. É dar uma certa responsabilidade pra ele. Ele vai evoluir na questão defensiva, na questão da finalização. A gente tá precisando ser cada vez mais um time eficiente, sabe? Porque a conta tá sendo cobrada na defesa. O Atlético tá até marcando o número de gols. Mas a defesa vem entregando um número maior. Então cria mais responsabilidade pra esse ataque. E na cabeça de centroavance ali, o Bissoli vem sendo um dos jogadores que vem entregando melhor nessa má fase também. Então acho que o Guilherme é um nome assim pra gente poder contar, pra gente poder usufruir do futebol dele. Porque é talentoso, tem potencial, tem capacidade de ajudar. Então o jogador tem, mano. É rejuvenescer o time do Atlético. Postar no Luan, postar no Juninho, postar no Jader. Tem um João Pedro Moura na reserva, tem um Julemar na reserva, sabe? Tem um Renan Viana na reserva. A gente precisa agora rejuvenescer. A gente precisa, a partir de um ponto zero, a gente precisa se reinventar. Porque, repito, novamente falando essa mesma frase, o mesmo vai levar o Atlético pra um fim de temporada patético e extremamente frustrante.